Hello, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho de visagismo, que vocês sabem que eu sou especialista nesse assunto, para falar a diferença sobre visagismo e harmonização do olhar. Bom, gente, primeiramente vamos falar sobre harmonização do olhar. Harmonização do olhar é uma área da parte de extensão de cílios onde a gente vai criar efeitos personalizados de acordo com o olho da cliente, de acordo com os formatos, o desejo da cliente ali, você vai conseguir trazer através das técnicas uma personalização de acordo com o que você visualiza e da sua experiência profissional. Então, é como se a gente só trabalhasse essa região aqui. Se você é uma profissional de sobrancelhas, você só trabalhasse essa região aqui, né? Os cílios e a sobrancelha. Então, quando a gente fala de harmonização, nós estamos falando do estudo dessa área em geral. Por mais que você faça um curso em que tenha lá um módulo em que a pessoa explique um pouquinho como funciona o visagismo, ele é um curso voltado para harmonização do olhar. Você vai estudar sobre formatos, como corrigir, olhos diferentes, tipos de mapeamento e etc, etc, etc. Tudo que envolve essa correção nessa região. Quando você fala de visagismo, o curso não pode falar só sobre harmonização do olhar. O curso tem que falar sobre todos os elementos da imagem do cliente. E aí, quando a gente fala de elementos da imagem do cliente, a gente fala das linhas, das formas, da proporção de um rosto, do volume, da roupa, da energia pessoal, do temperamento, do cabelo, blá, blá, blá. É muita coisa, gente. Então, se por acaso você fez um curso de visagismo onde a profissional só te ensinou sobre essa região aqui, ele não é um curso de visagismo. Ele foi um curso de harmonização do olhar. Ele foi um curso onde você aprendeu a harmonizar, escolher formatos, personalizar essa região. O que não está errado. Mas visagismo mesmo é tudo que envolve a imagem pessoal do cliente. E aí, gente, é uma área extremamente ampla e só quem pode te dar cursos de visagismo são profissionais que são visagistas, formados por outros visagistas. Existem cursos livres de visagismo, isso existe, assim como existe isso em São Cílios. Mas o que você precisa procurar são profissionais que, assim como eu, trabalham o visagismo de forma de trabalhar com uma consultoria, de ensinar você a fazer uma consultoria geral do rosto do seu cliente e não somente do olho. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existe uma confusão. Tem alguns profissionais do mercado que falam Ah, eu vou fazer o visagismo do seu olhar. Você vai fazer o visagismo do olhar? Só do olhar? Porque não existe. O visagismo é quando você analisa tudo, tá? Então você vai trabalhar a análise visagista do olhar da cliente dentro de uma análise completa, se é que vocês estão me entendendo. Então eu vou fazer uma consultoria para entender formato de rosto, para entender temperamento, para ouvir o cliente, uma conversa personalizada com o cliente, para daí sim eu propor um projeto de harmonização do olhar em que eu posso também comentar sobre outras coisas da imagem que você tem capacidade para comentar. Ah, Raquel, eu sou uma profissional visagista, eu posso falar com a cliente sobre o formato da boca dela? Se você é uma visagista, sim. Se você é uma visagista, você pode falar sobre a boca, você pode falar sobre o formato de cabelo, você pode falar sobre os tipos de roupas até mesmo que ela vai usar. Por quê? Porque o estudo das linhas, das formas, da proporção, da simetria, ele é igual para todas as áreas. Então você tem sim respaldo. Se você é uma visagista que estudou tudo isso, você tem sim respaldo para poder propor para a sua cliente algumas dicas ali que saem dessa região aqui. Agora, você como uma profissional especialista em harmonização do olhar, você vai ter que focar o seu trabalho para essa área que você trabalha. Por mais que você tenha, às vezes, até um certo conhecimento sobre, você pode, às vezes, entrar numa área que não é sua. Até mesmo nós, profissionais, que somos visagistas, existem profissionais visagistas que focam em trabalhar com consultoria de imagem. Profissionais visagistas que focam em trabalhar com coloração pessoal. Profissionais visagistas que focam em trabalhar com temperamento e leitura corporal. Trabalhar com gestos, trabalhar com a linguagem corporal do cliente. Gente, tem muitos sub-nichos dentro do visagismo. Então, vocês entendem que é algo muito mais amplo do que somente resumir a cliente numa análise de olho? Por que eu estou falando isso? Porque vocês, profissionais, que vendem o serviço, vocês vendem esse tipo de serviço, vocês não podem confundir as coisas. Porque um dia vocês podem acabar tendo um cliente que vai buscar uma análise visagista mesmo e aí você entrega uma análise só de olho. Como vocês podem ter uma cliente que busca só analisar o olho e, de repente, ela vai se sentir até mesmo invadida por uma pessoa que vai ficar falando de outras coisas ali que nem foi pedido para ela ou que não foi explicado que você tinha essa capacidade. Então, isso é importante vocês saberem diferenciar. E mais, tá gente? Eu vejo muito profissional por aí vendendo cursos de visagismo e entregando a harmonização do olhar e aí a menina sai frustrada porque ela gostaria de saber mais sobre o cliente e nesse curso ela não aprendeu sobre e aí ela acaba não gostando, tendo uma experiência negativa. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui como visagista, explicando para vocês a diferença da harmonização do olhar e do visagismo. Acho super interessante vocês terem um protocolo diferenciado ali de harmonização do olhar que é já muito legal para vocês terem uma experiência, mas não vendam com o nome de análise visagista porque, realmente, quando é só essa parte aqui, ela não acaba sendo uma análise visagista. Eu espero que vocês tenham entendido. E se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, parece um tema um pouco complexo, comenta aqui embaixo porque seu comentário pode me dar ideias para eu fazer outros vídeos aqui para o canal para poder esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Então, não esqueça de comentar, curtir, ativar as notificações e aquela coisa toda do YouTube, né gente? E até o próximo vídeo.